Olá, meu nome é Larissa e eu irei apresentar o projeto de iniciação científica orientado pela professora Elisabetta Recini sobre Mulheres e Ambiente Alimentado Médico, Experiências e Desafios na Promoção de uma Alimentação Adequada e Saudável. Bom, o ambiente alimentado médico, ele corresponde ao local que as pessoas habitam e realizam muitas das atividades associadas à alimentação. Ele é complexo e possui uma importância significativa no cotidiano e saúde dos indivíduos, especialmente de mulheres, já que elas serão responsáveis pela realização da maioria dessas atividades. E esse contexto, ele é intensificado quando consideramos a interseccionalidade de raça classe social que também irá impactar na garantia de uma alimentação adequada e saudável. Considerando isso, foi utilizado o modelo teórico de Silva de 2022, que elencou elementos e desafios presentes no ambiente alimentar doméstico sob a ótica de interseccionalidade racial e de gênero e de classe. E a partir dele foi elaborado um roteiro para a realização de duas sessões de grupo focal online, que contou com a participação de oito mulheres maiores de 18 anos, todas integrantes de organizações da sociedade civil que atuam na agenda de gênero e feminismo e faziam parte de diferentes raças, etnias e regiões do Brasil. E com as falas do grupo focal online, foi possível realizar uma análise temática, aprofundando as questões, as discussões sobre os temas e possibilitando também adaptar o modelo citado. Sendo assim, os resultados foram divididos em duas partes, a primeira os elementos, a segunda os desafios. Não irei me aprofundar nas discussões realizadas em cada um deles por conta do tempo, mas é importante compreender que todos foram percebidos como componentes essenciais no ambiente alimentar doméstico e fazem parte da vivência das mulheres que foram participantes do grupo focal. Então irei destacar o acesso físico e acesso econômico que foram destrinchados a partir do elemento acessibilidade que estava presente no modelo. Foi incluído também o ambiente social como elemento, já que percebeu-se que além da família, além da estrutura familiar, outras pessoas como amigos e vizinhos também interferem na alimentação de mulheres. Desejabilidade também foi um elemento incluído que não estava presente no modelo anteriormente, pois percebeu-se que as preferências como saúde, questões de sabor dos elementos também interferem na escolha da alimentação. E na desejabilidade foi incorporado o elemento tradições culturais, assim como nas habilidades culinárias foi incorporado o elemento conhecimentos culinários. Em relação aos desafios, no modelo utilizava-se o termo mobilidade, porém com a realização do grupo focal e com pesquisas na literatura, percebeu-se que os obstáculos iam além da mobilidade, envolviam também distância, envolviam infraestrutura. Então, fez sentido trocar esse termo por falta de acesso, abrangeria melhor o que as mulheres estavam relatando sobre os obstáculos que passavam. E a maternidade também foi destacada nos desafios, porque não necessariamente as participantes falavam sobre a maternidade do ponto de vista negativo, porém, relatavam muitas situações de abnegação de desejos pessoais em prol da necessidade ou desejo dos filhos. Então, fez sentido manter a maternidade como desafio. Em conclusão, foi possível aprofundar todos os aspectos, foi possível aprofundar os aspectos do ambiente alimentar doméstico, interseccionalidade de gênero, raça e classe social, e como ocorre um pouco dessa interação. Também foi possível elaborar adaptações e sugestões para o modelo teórico, visando facilitar a sua compreensão e possibilitar também seu uso na formulação de programas políticas públicas futuras. Essas foram algumas das referências utilizadas. Agradeço pela atenção. Aqui também está o meu contato para qualquer dúvida. Obrigada.